Nos bastidores com Felipe Sertanejo, que venceu no primeiro round com o Armlock aqui em Saskatoon. E aí, como é que você está se sentindo? Ah, acho que é a melhor sensação do mundo, né? A gente treina tanto, a gente se dedica tanto, a gente passa por tantas dificuldades. As pessoas acham que é só chegar aqui e sair na porrada e isso, né? E mal sabem elas o quão difícil é. E hoje está sendo uma bênção. Acho que Deus abençoou e graças a Deus eu estou indo embora para o Brasil com a vitória. Ele é um cara wrestler muito bom, então eu treino há três anos o wrestler. Não dá para eu trocar o wrestler com um cara de 15 anos. Então eu sabia que se ele botasse para baixo eu ia tentar finalizar, conseguir. É uma divisão muito dura. Na divisão antiga, do meio a meio, eu me sentia um pouco baixo. Eu não me sentia tão fraco, mas eu me sentia baixo para a categoria. E acho que agora eu vou lutar com o pessoal da minha altura. Como eu sou do Muay Thai, é difícil eu entrar para dentro de um cara muito alto. Então acho que agora... Mas é uma divisão tão dura quanto o meio a meio, ou até mais, né? Mas eu estou aí e estou mostrando que eu vou chegar com tudo. É. E aí Tchau, tchau.